Agora ela me liga, eu não atendo, olha a hora Eu tô sem tempo pra brigar, só última chance foi embora Yeah, yeah, hoje eu não mando flores Yeah, yeah, gilando a desert, my bros Eu me invadi na cena, eu me invadi na cena Peralta pra mim sou vagabundo, a gente descobre que é o Peralta em 45 segundos Só que esse bagulho cê sai péssimo, te matam antes dos 45 e nem vai ter acréscimo Só que está ali na situação, cê morre antes dos 45, 90 sem prorrogação Só que esse bagulho na moral, vou sentar sua cabeça que diz a prorrogação Como se fosse um penal, feita da Califórnia na moral Só que a única polícia que eu respeito, tem o I Ching no vocal Foque, é de polícia, tipo NWA, coloca na língua, na peita Eu sei, sabe, eu sei, a rua aqui é sem lei Valeu pelo respeito, quem se calou pra ouvir De mim tem um conceito, já que se veio pra essa porra pra escutar rima Calma, calma as donzelinhas e mantenham a disciplina Demorou, referência doida, quem volta é o Peralta em 35 segundos Quem não escutou esse som, escute Garotas Curtam e Malberto Acesse já no YouTube todas as plataformas Arranjamos uma caixa, mas nós já chega aí Demorou, espera acabar esse round Puxa a papel inteira É o RAP do D.E.P. Iva de Nascera 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 Tem dois MCs e aqui eu informo Quer saber quem é o Peralta? Tem um sem fador e um unicórnio Vou te explicando que agora é essa vertente Porque pra mim você não passa de um ultrapotente Mas calma, clico agora no rebite Porque pra mim você parece mais uma lowkit Vou te explicando que agora na linha É a Hello Fit porque tem bocura de gatinha Mas calma parceiro que aqui a coisa é louca Você seria uma gatinha se tivesse uma sua boca Mas vou te explicando que agora eu me emponho Se você fosse a gatinha seria parte do demônio Vou te explicando que você é fake news Porque aqui seu talento nunca ninguém viu Eu vou te explicando que você tá falficado Porque pra mim você nunca manda um bom improvisado Eu explico agora que criou salve na falta Porque aqui o Natinho não trouxe sua falta Demorou o barulho pra batalha Aí, tá foda de apresentar na conversa mesmo Vamos dar um grau aí, mano Prestar atenção na batalha Quem acha que o Peralta foi superior no primeiro barulho E mão pra cima Netinho Jurados Demorou o Netinho, levou o primeiro Quem tá pelo Hip Hop Vamos chegar na vibe assim, ó Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hip Hop Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Grita Hip Hop E eu sigo aqui agora Treinando o meu improvisado Hoje meu talento é o salário do filho do Morão Vai ser triplicado E eu vou te explicando, parceiro Que agora você não bate continência Porque você finge que eu sou a bateira dos Estados Unidos Então, mantenha sua postura Calma, parceiro E que agora Eu te explico que minha rima é prática Eu não sou referência Porque eu não sou uma coisa bibliográfica Mas calma Volto no verso consequente Porque eu vou te explicando Que o meu verso é muito mais eloquente Mostrando que agora Essa aqui é a minha consequência Eu sou eloquente Pra mim você Apanhar de mim vai ser só uma consequência Vou te explicando, parceiro Essa é a tentação X, 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 X É o vídeo aqui É só uma putaria Entrando assim Fechou Da hora pra caralho Aí, quem volta? Quem volta é o Netinho, demorou? Mesma fita naquele speak Quem tá pelo Hip Hop Chega na vibe aí, ó Quem almeja a cultura Um dia chegar pode ser batalha No relógio Ser batalha No relógio Mas quem almeja a cultura Um dia chegar pode ser batalha No relógio Ser batalha Do relógio Do morão Triplicado Sendo um trete Um buscou Treze postivos Pela do cu Buscaram Dezessete Só que Esse bagulho Aqui no próprio Você Depeguei Os boys Matei E depois Cassei Treze Os Porquês São treze Porquês Parceiro Aqui no Degrínio Pobre Não causa Fita Nem o próprio Suicídio Eu me perdi No beat Mas vou me achar Não é triplex Do morão Parceiro Pra você Não dá Porque não é triplex Do morão Se pá Acerto No trap Viro Vou pra Fortaleza E vejo Um jogo Ilha do Retiro Pá Se pá Te atiro Bem no meio Da testa Já que A desgraça Do morão Nem presta Falei Que eu Queria Terze Motivos Eles deram Dezessete E hoje Em dia Estão falando E até Amar os Pivete Demorou Aê Barulho Pra batalha Demorou Quem acha Que o Netinho Levou o segundo Round Que finalizou Barulho E mão Pra cima Peralta Morreu Alguém Com certeza Peralta Barulho E mão Pra cima Netinho Barulho E mão Pra cima Com vocês Cinquenta Centavos Netinho Jurados Três Dois Um Os dois Terceiro Round Caralho Começa Peralta Começa Solta Um Boa Verão Vai 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 No Vai Vamos Vai Matar Vai O vai 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 morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Sangue Mas o que vocês vão ver Sangue É ilha do retiro aqui nessas linhas Hoje eu te mando pra porto pra cantar com as galinhas Eu vou te explicando que o verso não caduco Porque pra mim eu tenho até a agenda de Pernambuco Mas parceiro aqui eu vou explicando que o verso é improvisado Porque hoje eu não sou Jorge, mas pela plateia eu vou ser amado E aqui parceiro eu vou te explicando que é pura literatura Eu vou representando toda a minha cultura Só de armado na quina, armado na festa Só que a Bahia pra mim é de Castro Alves e também do Acarajé Cipá, por favor, cipá, cê tá inseguro Eu andei pela Bahia, tô em cima do muro Amo o Nordeste, cipá, acho que não entrete Eles são conscientes, não aperta 17 Só que eu procurei cipá, por favor, pra não me alegrar Pra fazer isso daqui pros caras de lá vim se emocionar Calma parceiro, que essa é improvisação Não votaram 17, mas eu tinha 11 milhões de arregão Porque eu vou te explicando que eu vou Aí meu verso é a Azteca, eles eram arregões Não quiseram apertar a tecla É claro que sim, somos de outro mundo 50% de cuzão e outro 47 é de vagabundo Calma parceiro, que essa agora é minha pista Realmente a gente votou E nem por isso podemos ser chamado de petista Eu vou te explicando que o verso é consequente Não votar no Bolsonaro não é questão de ser inteligente É, nem tudo tá certo, mas com calma essa gente Eu sabia de bater direita, aprendi de ir pra pra esquerda Dá elástico pra esquerda, pra depois bater no glow Se for pra bater de esquerda, de R2, eu bater show É só de esquerda e esse é o proceder Não bato de direita, porque fazem rap direita Vou ver, eu vou te explicando que essa aqui é minha pista Olha só o que aconteceu, eu tô até fazendo rap de fascista É, claro que sim, truta Na própria rinha, votaram na hiena Mas a postura deles é de pandinha Irmão, esse bagulho, eu não tô sozinho Voltando na hiena, falou muito, mas agiu como um gatinho Demorou, barulho pra batalhar Agora vocês gritaram, eu gostei de ver Quem acha que o Netinho foi superior, barulho e mão pra cima Peralta, barulho e mão pra cima Com vocês, Netinho, jurado 3, 2, 1 Netinho, tô na próxima É o final da...